Moeda no balão de São João traz dinheiro correndo como avião. Isto! Que espetáculo! Então você vai comprar aí um balãozinho de São João e vai colocar cheinho de moedas e vai pendurar e vai entregar para São João e vai dizer as seguintes palavras São João que batizou Jesus São João que renovou através das águas o próprio mestre dos mestres São João poderoso Estou colocando neste balão São João As moedas da vitória que vão trazer dinheiro como um avião Isto! E aí você coloca este balão para ficar aí balançando com o vento Quantas moedas? À vontade! Pode pôr uma, pode pôr duas, pode pôr sete, pode pôr três Fique à vontade! Como você vai prender as moedas para não cair? Coloque uma fita adesiva por baixo Cole! Certo? Pode colar um gominho no outro Para que não caia as moedas E deixe aí no vento Para ficar em movimento Quanto tempo? Quanto tempo você quiser Durante todo o mês de junho Ou durante sete dias Ou 21 dias Vai sentindo aí A energia E vai falando todos os dias São João Muito obrigada Dinheiro como um avião Chegando para mim Tudo é energia Por que as simpatias são maravilhosas? Porque as simpatias te remetem a um mundo mágico A um mundo de uma realidade Que você não pega com os cinco sentidos Mas você sabe que ela existe igual Deus Deus também é assim A gente não pega Deus Não fica vendo Mas existe a energia Então as simpatias são maravilhosas São poderosas Porque são energias plasmadas Através do seu pensamento Do seu sentimento e da sua ação Usufrua É simplesmente mágico e espetacular Obrigada por você curtir Compartilhar e se inscrever E aí E aí Obrigado.